Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero desejar a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Neste momento é bom dia. Olha só que maravilha esse pé de couve-manteiga. Olha só, nesse jarro, jarro de plástico, sacola plástico, plástico. Olha só, mas deu muitas folhas, aí tem gente que não planta no quintal porque é pequeno. E olha aqui, você planta em jarro, imagina você aí de apartamento, casa que não tem quintal, você com três pés de couve desse aqui, você pode fazer o seu suquinho natural de manhã, que é ótimo para a saúde, você pode comer uma couve refogadazinha toda semana. E é uma delícia, eu tenho certeza que você está praticamente sentindo o cheirinho dela aí, no prato, no prato, entendeu? O que que eu coloquei aqui? Aqui cabe aproximadamente uns três, quatro litros de terra. Coloquei um pouquinho daquele strume de galinha, pó de serraria. E fui ali enrigando da maneira correta. E ficou esta maravilha, está aqui na minha mesa, na minha cozinha. Ela vai ficar aqui por um tempo, que pega um solzinho, daqui a pouco pega, entendeu? Eu fiz ela no quintal, mas foi aí dentro dessa sacola, desde quando ela estava desse tamanzinho. Aí você pode plantar cebolinha, coentro, uns temperos que você gosta e outros, né? Couve, alface. Eu vou filmar ela bem de pertinho para você ver. Folhas de qualidade. E o tronco dela está engrossando cada vez mais, você olhando lá. É possível ou não é? Você que tem aí acima de 65 anos, e que já morou na roça, e é apaixonado por essas coisas, e quando vai passando aí de uma certa idade, a saúde ela vai ficando meio debilitada. E tem muitos filhos que tiram os pais lá das zonas rurais e levam para a cidade para poder ele ter um certo conforto, que na realidade pode ficar mais perto da medicina, mas que conforto não tem de jeito nenhum, conforto de cidade é uma tragédia para a gente que gosta da roça, não tem nada a ver, às vezes os filhos agem da maneira totalmente errada, mas só para colocar perto deles, para poder eles se livrar de estar viajando longe para ir visitar na roça. Uma coisa acaba atrapalhando a outra e vice-versa, entendeu? Mas o conforto maior que fica perto da medicina, isso eu não posso negar para você, mas você pode ter isso na sua casa, você que gosta, todos os tipos de plantas pequenas, eu não vou falar para você plantar um pé de manga, um pé de coco aqui no jarro que não vai dar, mas você pode, eu tenho cada pé de pimenta lindo assim, é pé de flores que a gente planta na roça, tem também esse jarro aqui, muito bonito e é possível, olha só que maravilha. Olha só, eu vou deixar um WhatsApp aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo que eu passo as explicações para você de graça, como você escolheu uma terra de qualidade, um adubo bem legal para ficar bom, bons, para dar bons frutos, né? Boas folhagens e outras coisas também, tem pequenos frutos, morango, outras coisas que pode plantar assim também, e você vai viver um pouquinho da sua felicidade, até mesmo em um apartamento, ou em uma casa sem quintal, entendeu? Ou que a casa esteja com o quintal totalmente cimentado e não tem como você plantar, você pode usar esse método, tá certo? Uma sacola dessa aqui, ela sai menos de 50 centavos, olha. Para você ter noção do quanto ela, esse pé está grande, eu vou ficar aqui perto, olha aqui, olha. Olha aqui para você ver, dá para mim me esconder aqui dentro aqui, olha, olha só. Isso talvez para muitos que estão vendo aí pode ser besteira, mas para nós que gostamos dessas coisas não é besteira.